A Prefeitura Municipal de Trisdela do Vale realiza agora, nesse momento, hoje dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, uma festa especial voltado para essas mulheres guerreiras que lutam no dia a dia para criar seus filhos e também, claro, para conquistar o seu espaço. Está acontecendo aqui no Auditório Municipal de Trisdela do Vale a festa especial para essas mulheres a qual o município faz esta homenagem. Hoje, nesse dia, infelizmente é um dia lembrado por uma grande tragédia, mas eu quero aqui hoje lembrar das lutas e principalmente das vitórias de todas as mulheres aqui de Trisdela do Vale. Quero deixar aqui o meu abraço e dizer que vocês fazem parte dessa grande cidade que cada dia está crescendo mais e sem vocês, mulheres guerreiras e lindas, para brilhantar essa cidade, tenho certeza que ela não estaria como está hoje. Você é uma das mulheres que tem buscado cuidar muito da saúde das outras mulheres, dessas mulheres de Trisdela do Vale, trazendo aeróbica e cuidando da saúde de modo geral. Com certeza, né? Tem aeróbica, eu também gosto de estar sempre junto com minhas amigas de profissão, enfermeiras aí nas palestras, né? E aí é isso, trazendo mais qualidade de vida, saúde, não só a estética, né? Mas também saúde para o coração, saúde para a cabeça, saúde de um modo geral. Na ocasião, também foi entregue às mulheres gestantes que estavam presentes o repelente, para que assim seja usado na proteção contra o mosquito da dengue. Porque se não tivesse a conscientização do prefeito, a cidade ia ficar bem puxada para a gente que é grávida. E com a ajuda do repelente, a gente pode se proteger com mais antecedência, tá entendendo? Isso é uma forma de prevenir. Você está fazendo todas aquelas prevenções que estão sendo pedidas para as grávidas? Exatamente. Está achando bom. É bom prevenir. É bom prevenir, né? Se cuidar, né? Você está tomando os cuidados direitinho? Graças a Deus que sim. Agora com esse repelente aí? Vai ajudar. Está com quantos meses já? Estou com sete. Tudo que está ao alcance da nossa Secretaria de Saúde, nós temos feito. Nós temos feito com a fletagem, nós temos feito caminhada, nós temos feito reuniões nos colégios, nós temos usado drone para identificar locais de manifestação do mosquito da dengue. E hoje, mais uma vez à frente, nós estamos fazendo a questão da entrega dos repelentes para as grávidas em Trisdela do Vale. Hoje estão cadastradas 130 mulheres que irão receber o repelente durante essa sua gravidez, para que a gente tenha mais essa precaução, para que não venha a acontecer mais casos de microcefalia em Trisdela do Vale. Então, vamos lá.